Somos alegres E você quem é não importa, seja o nosso amiguinho Que legal, que legal é amar o nosso salvador Que legal, que legal é conhecer mais de Jesus Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é amar o nosso salvador Que legal, que legal é conhecer mais de Jesus Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é amar o nosso salvador Que legal, que legal é conhecer mais de Jesus Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é viver no seu amor 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 Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é viver no seu amor Que legal, que legal é viver no seu amor Minha da graça com Jesus é muito legal Minha da turminha nunca aceita comitir no pecado Em todos os lugares dá o testemunho do Senhor Jesus O alquilho inimigo sem tremer ele grita e está amarrado Só sai correndo ele não pode por quem é da luz Que legal, que legal é amar o nosso Salvador Que legal, que legal é conhecer mais de Jesus Que legal, que legal é viver no seu amor Minha da graça com Jesus é muito legal Para nós quem está na troca é tudo fora da realidade Precisa conhecer Jesus que é a mais pura verdade Ele cura a liberta e salva todos de qualquer prisão Nos deixe com o Espírito Santo e ainda nos dá perdão Que legal, que legal é amar o nosso Salvador Que legal, que legal é conhecer mais de Jesus Que legal, que legal é viver no seu amor Minha da graça com Jesus é muito legal Minha da graça com Jesus Minha da graça com Jesus Minha da graça com Jesus Obrigado.